Não, hoje o inglês é com o bebê, vou aqui tocar aqui, tocar não, tentar tocar. Violeno né, faz tempo que eu não canto, mais de 30 anos né, eu não canto violeno. Ei! Vamos lá, deu uma me ajuda um pouco, faz tempo, ré maior né, ré menor, ré menor né, ré menor. Em Babilô, ó Spiro, em Nelio, ó Membro, em Lai Miu, ó Spiro, em Nelio, ó Membro, em Lai Miu, ó Spiro, em Nelio, ó Membro, Em Lai Miu, ó Membro, em Lai Miu, ó 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 Miu Amém. Minha Não é Ok Minha Minha Não é Eu E Lá Não é Minha 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 E lágrima o óbvio E me lhe o que Lhe o que chum lho E me lhe o que Vem me lhe o que 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 E me lhe o que Lhe o que Lhe o que É, a noite saiu essa música tem por mais de 30 anos que eu não canto, 40 mais ou menos Show de bola, bebê Viu? Faz muito tempo Valeu, bebê Muito obrigado aí, viu? Deus abençoa Logo, logo vai passar isso aí, viu? E estou aqui pra ajudar também, viu? Sacolão, formigão vai dar, viu? Muito obrigado Meu amigo Cleide do Teclado Meu amigo Fera Leão Meu amigo Mato Faria Toda a equipe de vocês está ligada aqui Muito obrigado, que Deus abençoe Muito obrigado, viu? Pela oportunidade que você está dando pra gente, viu? Muito obrigado, viu? Que Deus abençoe Estamos aí, viu amigo? Muito obrigado